Na sexta-feira foi a vez dos alunos das escolas do município e do estado se apresentarem sobre a coordenação da Secretaria Municipal da Educação no palco do Natal Que Eu Quero 2019 na Vila Olímpica. Foram vários shows em uma só noite. A administração está de parabéns, realmente é uma peça muito bonita. Quem está aqui, quem esteve, está de só homenagear, que foi uma festa muito bonita, as escolas aqui todas participando e a gente fica muito grande ter uma festa tão bonita como essa. Parabéns ao prefeito, à primeira-dama Marisette e toda a administração. Hoje nós estamos aqui com essa noite maravilhosa, muitas apresentações bonitas, né? E a escola Dom Heldo não ia ficar de fora com a nossa apresentação. Aqui está tudo perfeito, a decoração, tudo assim, as crianças merecem, o povo de Peixoto merece isso. Agradecer a todas as escolas que vieram participar, a brilhantar o evento, né? Demonstrando suas apresentações. Agradecer à Secretária de Assistência Social, com certeza, com muito bom gosto, como sempre. Então, as apresentações e o evento em si, está tudo maravilhoso. O prefeito Maurício Ferreira e a primeira-dama Marisette acompanharam atentamente a todas as apresentações. Mais uma vez, a Vila do Papai Noel chamou a atenção de todos, que compareceram e tiraram muitas fotos da decoração natalina, que está montada na Vila Olímpica. Está tudo muito lindo, todo mundo vem a visitar, está perfeito, estou gostando muito. Eu vim ontem, vim hoje de novo trazer meu filho para tirar foto, passear, ele gostou muito. Tudo muito lindo, muito bonito. Que surpreendeu quando chegou aqui. Sim, muito bonito. Não achava que ia ficar desse jeito, né? É diferente, né? Porque a gente sempre espera alguma coisa mais simples, né? Peixoto nunca teve um evento desse jeito, né? É muito bonito. Parabenizar aqui a organização, um evento que não perde para a cidade nenhuma de Mato Grosso. Nós temos recebido bastante elogio, que é uma festa espetacular. Ficamos contente com esse presente que a primeira-dama, o prefeito, tem dado para a sociedade. É um presente de Natal. Nós ficamos felizes com a sociedade participando, as nossas crianças participando. É um evento importantíssimo que entra para o calendário do município de Peixoto. É uma data especial, que é a comemoração do Natal. Que toda a família peixotense possa prestigiar esse evento, que é feito com muito amor, com muito carinho, da administração Peixoto que eu quero para a população de Peixoto. Isso é um presente de Natal e de ano novo para toda a nossa sociedade. Fica aqui também o nosso desejo a todas as famílias peixotenses de um feliz Natal, que o ano de 2020 seja repleto de muita paz, amor e felicidade. Em nome de todos os funcionários, em nome de todos os secretários, do prefeito municipal, da primeira-dama, todos parabenizando com certeza esse evento maravilhoso que está acontecendo aqui no nosso município de Peixoto. Legenda Adriana Zanotto